E aí pessoal, eu sou o Junior e hoje vamos jogar Happy Wheels, que é um joguinho muito legal, quer dizer, a gente vai jogar demo do Happy Wheels. E cara, é um jogo muito, muito, muito louco, tipo, tem coisa que não faz sentido, vou botar aqui, posicionar, então, o meu código de começar é de baixo pra cima que fica mais emocionante. E eu não vou ficar me esforçando pra passar de fase, se liga só no Nike. Esses jogos são muito loucos, como é que as pessoas tem ideia pra isso? Vou com esse carinho aqui. Ai, vou cair, vou cair. Ai, travou. Ai, vou cair. Ai, ai, ai. Ai. Eu acho que eu vou. Ai. E vou de novo. Pensando o que? Ah, parou. Sacanagem. Olha lá os pedacinhos. Eu sei que eu não tenho graça fazendo isso. Mas sei lá. Deixa eu fazer. É. E é isso que eu vou ter de melhor. Eu vou de novo nessa, porque eu acho que eu fiz algum erro que dava pra passar. Ah, tá. Então, dessa vez fui eu que errei. E fui. Ih, caraca. Voltar agora. Pensando o que? Ih, acho que eu vou ganhar. Se é que esse jogo... Ih, ali a bandeira. Vou ganhar. Ai, meu chapéuzinho. Ai. É, eu sou um otário. Não consigo passar por umas coisinhas dessas. Pra quem quiser jogar, eu tô deixando aqui o link do jogo. É só clicar aqui nesse velhinho aí que tá aparecendo. Agora já virou o cara de bicicleta. E eu lá. O cara morreu. Deixa eu ter esse aqui. Oi, não morre não. Pô, não dá pra mexer mais aí. Já perdeu a mão. Já era. Morre logo, então. Só você pra me salvar. Não, nem você é pra me salvar. Você morreu também. Você é um fraco. Ah, vai ser esmagado. Ah. Caraca, se fosse eu ali, eu acho que ia molhar todo mundo. Esse carinha eu não entendi nada. Tem a carinha ali, mas não dá pra jogar com ele. Aí, velho. Consegui. E eu lá. Morri. Caraca, eu sou essa parada aqui, ó. A câmera tá seguindo essa parada minha aqui, ó. Que louco. Cara, que zona. Tem até cavalo. E agora, vamos ver o que é. Olha a explosão. Nossa, que legal. Pulei. Um zumbi ali. Pulei de novo. Tô caindo. Vou morrer. Tchau. 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 Tchau.